O horário já está avançado, mas eu não gostaria de encerrar sem antes dar uma oportunidade para que estudantes que, infelizmente, mas têm liberdade para isso, não vieram aqui hoje e que pudessem expressar seu ponto de vista. E eu acho que nós temos poucos estudantes aqui. Você, a colega do lado também, é aluna aqui do ICB? Sim? Então eu deixaria um momento para que você, Maurício, você, qual é o seu nome? Michele, se quisessem colocar alguma questão, algum ponto de vista para que nós encerrássemos esse momento especial aqui do ICB, da universidade, você também é estudante. Qual é o seu nome? Thaís, se vocês quisessem, puderem colocar alguma reflexão sobre o que foi dito aqui nesse momento tão especial com nossos ilustres convidados. Só um detalhe, eu concordo com a provocação, mas eu me considero estudante também. Todos nós, todos nós somos. Mas eles, de fato, de carteirinha, funcionalmente, hoje são estudantes. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos, vamos três. Cada um coloca a sua foto. Acho que já é boa tarde, né? Eu queria fazer assim, meu nome é Maurício, sou estudante do terceiro ano do curso aqui de Ciências Fundamentais para a Saúde, do próprio Instituto. O foco do curso é formar cientista. Aí minha pergunta básica é, o que é ser cientista e qual seria esse perfil desse curso? Porque eu tenho uma visão de cientista muito com relação ao Oliver Sacks, que é um neurocientista e também que fez divulgação científica. E eu tento buscar isso, como também cientistas fundamentais da saúde, de ir na clínica, de estar dentro de um hospital para ter contato com esses pacientes e, a partir disso, conseguir consolidar uma pesquisa básica. E é engraçado que, às vezes, na comissão do meu curso, eles acham que isso não é ciência ou não é pesquisa. Então, eu queria saber, assim, qual é o perfil, então, de graduando que se espera atualmente? Porque, para mim, tenho ainda essa visão de um cientista, aquela pessoa que busca, que vai atrás, às vezes, até, no caso da área da saúde, de conhecer a pessoa que tem essa patologia. Porque só ela pode me contar o que é essa doença. Por mais que eu estude dentro de uma célula in vitro, nunca vou saber o que é o sofrimento humano em relação a ter essa patologia. Eu me formei agora há pouco, então, não sou mais tão estudante. Faz dois meses, então, ainda sou. Mas, eu queria fazer um... Não seria uma crítica, seria um discordar um pouco do fato de você ter falado dos professores não falarem para os alunos virem aqui porque a aula, eles têm que ter liberdade. E, como uma pessoa que está com a cabeça ainda fresca do que é estar na universidade e ter acabado de sair, eu digo que estudante não sabe o que é bom para eles. A gente não entende o que a gente está fazendo quando está dentro da universidade. Esse é um dos maiores erros que eu via nos meus professores e que eu ouvi muitas falas aqui hoje. Que é esquecer o que é quando você está ali dentro da academia aprendendo. A gente esquece como é que era o sentimento de estar ali. Os professores são os nossos guias. A gente está ali para ser guiado e orientado. A gente não está pronto quando a gente entra dentro da universidade. E é o papel do professor passar esse guia para a gente. falar, ó, bom para vocês é estar lá e estar ouvindo tudo isso que eu ouvi aqui hoje. Tudo isso que eu aprendi. Porque o estudante não sabe. Quando eu estava na universidade, se um professor falava, vai ter uma palestra assim, 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 eu falava, para que eu vou? Se eu posso estar em casa? Se eu posso assistir um vídeo? Se eu posso fazer... Porque o estudante não sabe o que é o mundo fora da universidade. O que é bom para ele. Ele não tem autorreflexão. E cabe aos professores ensinarem isso. Cabe formar o aluno para ser autorreflexivo. Porque a gente absorve o conhecimento, mas a gente precisa ser orientado para saber onde buscar. Muitas vezes os professores falham nisso. Então, essa é a reflexão que eu queria colocar aqui. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Meu nome é Rita. Eu só gostaria de falar uma fase, né, do encanto e desencanto. É uma coisa que já é conhecida, mas as pessoas, os professores não têm isso em mente. Ao mesmo tempo que um professor, ele encanta, esse mesmo professor também pode desencantar. E eu acho que ultimamente os professores estão mais desencantando os estudantes do que encantando. Então, o desencanto está vindo de dentro da universidade com os próprios colegas. Infelizmente, nós não estamos cientes disso. Isso é uma coisa. Outra coisa é a palavra felicidade. A palavra felicidade é o que todo mundo busca, não só os alunos, como também os docentes, funcionários, seja qual for a pessoa. E eu, como coordenadora de área de ensino da microbiologia, eu fiz uma... Eu montei uma palestra lá em Maceió. E nessa, eu montei um conterrâneo do senhor, professor. Que é o Bruno, né? Da UFPE. Da Universidade Federal de Pernambuco. E, por coincidência, ele levou uma palestra de se você é feliz fazendo microbiologia. E eu fiquei tão espantada que a sala, se eram seis horas da tarde, a última palestra, os estudantes de outras sessões, sessões relacionadas à sua pós-graduação de assuntos específicos, desceram e foram todos para assistir essa palestra. Então, eu acho que está voltando, sim, mostrar o estudante, mostrar a gente para a universidade que se você não é feliz, se você não busca a felicidade, você não consegue fazer mais nada. Porque aí vai bater de cara com o teu desencanto. Está tudo muito correlacionado. Então, nós temos que primeiro saber o que é ser feliz, por que você está fazendo isso. Você vai ser feliz fazendo isso? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para um estudante e para o professor que está dentro de uma universidade dando aula. Então, é só isso que eu queria falar. Vamos lá. Fechando esse último bloco e encerrando a sessão, os comentários aí com vocês. Bem, eu queria começar o que é um cientista. Olha, nós somos animais, certo? E, provavelmente, no planeta Terra, que a gente não conhece todo ainda, mas, provavelmente, aqueles que podem, que evoluíram a evolução, para poder fazer perguntas e ir atrás de respostas. Então, ser cientista é uma diversão, você entende? E é aproveitar essa capacidade de a gente fazer perguntas e ir atrás de uma resposta. Há muitos anos atrás, o professor Leonidas Dini, que eu projetei aqui, ele estava presente num conselho universitário aqui da Universidade de São Paulo. E estava se discutindo o salário de professor. e ele comparava o salário de professor da USP com outros salários em outras tarefas, né? E disse, olha, ele pediu até uma questão de ordem, falou, olha, não vamos reivindicar mais salários. Eles pagam para a gente se divertir. Então, cientista é uma diversão com salário, porque você aproveita aquilo que é o melhor que a gente tem, que é a nossa atividade cerebral, comparado com os outros seres vivos. Então, ser cientista é se divertir e contribuir com boas perguntas e boas respostas. o estudante não sabe o que está fazendo na universidade. E eu acho que é fundamental quando o regresso do ensino médio entra numa universidade, ele entender o que é a universidade. Se ter semanas ou até um semestre e ter um sistema que no início da Universidade de Brasília teve, que é ter um tutor. Em Cambridge, por exemplo, cada aluno de graduação tem um tutor que, inclusive, tem um apartamento para receber os estudantes para não só orientar em problemas acadêmicos, mas outros problemas. E eu, quando fui à Universidade de Brasília em 72, ainda tinha um resquício de professor-tutor. mas era mais burocrático, ele queria cancelar uma disciplina, tinha que ter a assinatura do tutor e tal. Mas eu me lembro que entrou um estudante e eu assinava, o estudante queria trancar uma matéria e tal. Entrou o estudante e eu precisava assinar uma autorização dele mudar de curso, que no início da Universidade de Brasília era muito flexível. E ele, eu falei, você é estudante de quê? Ele falou de medicina. e ele queria mudar para música. Aí eu falei, não, não, peraí, eu não vou assinar sem conversar com você. E comecei a conversar com ele. E eu falei, música, porque se ele quisesse medicina para odontologia, medicina para farmácia, para nutrição, uma área correlata, eu assinaria. Eu falei, medicina para música? Eu falei, mas você, por que música e tal? você gosta de música ou é compositor ou instrumentista? Ele falou, é bom, eu gosto de violoncelo e eu sou o violoncelista, um dos violoncelistas da Orquestra Sinfônica de Brasília. Aí eu assinei imediatamente. Então, é importante, sabe, ter um guia para que, eu não sei se você viu a minha palestra, aproveitar o que tem na universidade. e isso deve ser feito de um início da universidade e ele preparar o estudante para aproveitar o curso universitário. E, finalmente, a Rita, o Encanto, eu acho que se você vai para uma escola de ensino básico e pergunta para a criança o que ele gosta mais da escola, em geral, ele vai dizer que é o recreio. É o recreio. E se perguntar o que ele menos gosta, ele falou, é a demora de o sinal tocar para eu ir embora da escola. Então, nós precisamos reverter isso. Eu tenho um neto que agora tem nove anos e ele, quando tinha quatro anos, ele chegou para mim e falou assim, vovô, ontem eu vi uma estrela cadente. Eu falei, que legal. Ele falou, e eu fiz um desejo. Eu falei, que legal. Qual foi o seu desejo? ele falou, vovô, desejo não se conta, desejo é para a gente mesmo. Eu falei, não, conta para o seu avô, você não vai falar para ninguém? Não, não vou falar para ninguém. Qual foi o seu desejo? Ele falou, que a minha escola nunca se acabe. Ele estava em uma escola infantil. Eu fui para o computador e escrevi um artigo chamado A Escola Encantada, que saiu no Correio Brasiliense. para ele falar que nunca quer que a escola se acabe, é porque ele gosta da escola. É encantado. E esse encantamento a gente deve ter na escola, na educação formal, desde a primeira infância até a pós-graduação, e fora dela, depois também. A gente tem que se ficar encantado com a vida. A vida é um fenômeno altamente complexo. Aqueles biólogos sabem que a gente não sabe nada sobre a... Nós sabemos uma coisa superficial. Então, vamos poder fazer como sinônimo felicidade. Então, eu acho que a gente tem que nos encantar pessoalmente e encantar todo mundo. Colaborar para o encantamento universal. Bem, eu vou responder cada um na ordem. Desde você... Qual é o nome? Maurício? Olha, para mim, eu vou conseguir, não sei se serve, mas dar uma resposta. O papel do cientista é cientificar sentindo prazer ao fazer isso e sem perder a sua humanidade. O que implica em saber o propósito da sua cientificação, por exemplo, em vez de dizer que isso é água, mas H2O, descobrir isso, cientista. Isso, sem perder a sua humanidade de saber para que serve isso, em que você está em contato com todos. E aí, eu lhe dou um exemplo de quem pode ser o seu paradigma. Você citou ele, o Oliver Sacks. Esse é um cara que foi um grande cientista, a meu ver, que soube escrever bem o que ele descobriu, isso é importante, que usufruiu muito bem da vida, inclusive da sua sexualidade como gay assumido e que inclusive quando chegou no final da vida, apesar de um cientista, decidiu não continuar vivo muito mais tempo sofrendo com o tratamento contra o câncer. Ele podia ter vivido mais um ano ou dois, nós perdemos o que ele não escreveu, mas ele, como companheiro dele, decidiu que não tinha porquê insistir muito. Ou seja, manteve a humanidade dele. E os textos deles e os filmes, pelo menos um, que se fez com o que ele ensinou, mostra isso. Para mim, esse é o papel do cientista, cientificar. Existe esse verbo? Não, não é? Mas é descobrir o âmago das coisas, mas sentindo prazer, curtindo a vida e mantendo o seu humanismo. Quanto Como é o seu nome? Thaís? Ah, Thaís. Veja bem, Thaís. Primeiro eu fui contente quando alguém discorda. Ainda mais quando eu continuo pensando do mesmo jeito. Você disse, quem não veio aqui perdeu. E o que ele perderia se viesse aqui por não assistir a aula dele lá? Ou está batendo papo com alguém? Ou está namorando? Isso também perderia, teria um custo de oportunidade ele ficar aqui. Essa liberdade é boa. Mas como é que a gente aproveita e transmitir isso que eu achei tão bom também pra eles? Na reitoria da UNB, e ele foi meu decano, né? de pró-reitor de ciência, a gente tentou fazer o que eu chamei de universidade tridimensional. Cada indivíduo da universidade, ele era de um departamento, conforme a categoria científica, mas ele pertencia matricialmente a um núcleo temático multidisciplinar organizado por tema. ele é, vamos dizer, economista e do núcleo de energia. E o núcleo cultural, em que ele praticava as coisas que lhe davam prazer, o lúdico dele. Então, ele era do núcleo de energia, ele era do departamento de qualquer um, e ele era do núcleo dos poetas, dos corredores, dos jogadores de futebol, dos violoncelistas. Por exemplo, esse cara que mudou, eu tentaria fazer com que ele continuasse biólogo no departamento e do núcleo de música. Não do departamento de música, do núcleo de música, do núcleo até dos violoncelistas. Agora, tudo isso ligado na sociedade pelos núcleos de extinção. Mas com detalhe, que tem a ver com o que tem aqui. A ideia era ter um grupo de promoção da reflexão filosófica. Que pegasse temas do mundo, elaborasse textos, organizasse debates e tentasse chegar a todo mundo. Mas não precisava trazer obrigatoriamente. Todo dia, quando o aluno chegasse, ele recebia um panfletinho com alguma reflexão filosófica. Eu lembro que naquela época era a começão do debate sobre AIDS. Uma reflexão sobre AIDS. Não era um texto para se cuidar, para evitar AIDS. Então, a reflexão sobre a vida, sobre a morte, sobre o prazer, sobre o sexo. Todos os dias a gente tem coisa de reflexão a fazer. Então, essa universidade tridimensional, ela teria também essa extensão filosófica. Isso está faltando. E a gente pode conseguir indo onde eles estão, os alunos, sem precisar de trazê-los aqui. E eles terminam vindo. e finalmente, em relação a Rita, ela falou em felicidade, mas você falou uma palavra melhor. Eu não sei se os outros perceberam. Teve uma hora que você falou em brincar. É isso que a gente precisa transformar o que a gente faz em uma brincadeira. Você, em certa maneira, sugeriu isso ao cientista. A gente precisa ter mais brincadeira para poder ser mais feliz. E nós temos uma resistência que mais uma vez tem a ver com o dicionário. para nós, ser rigoroso é ser sério. É não rir. É ser uma deformação que foi sendo criada ao longo do tempo da universidade. Esse é um cara sério. Por que ele não pode ser rigoroso sendo risonho? Tem que mudar essa preocupação. Sério, é difícil brincar seriamente. Mas você pode se divertir brincando e fazendo coisas rigorosas. Eu acho que o verbo brincar precisa estar mais presente. Talvez seja até mais fácil usar o verbo brincar do que a palavra felicidade. Porque a felicidade é tão individual, é uma consequência. Já o brincar, não. O brincar é ter prazer em fazer as coisas. E tendo prazer é provável que tenha felicidade pelo menos naquele momento. E eu quero concluir dizendo que eu vim aqui e fiz tudo isso aqui com muita seriedade. brincando com vocês e vocês brincando comigo. Por isso, muito obrigado e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado a vocês e a todos que ficaram aqui até o final. Mas, sem dúvida, eu posso afirmar que hoje tivemos aqui um momento que faz com que a vida vale a pena e o trabalho aqui na universidade. Muito obrigado e até a próxima. Conto com a presença de vocês em outros eventos do ICB. Muito obrigado. 해요, não, não, não. Obrigado.